Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, sempre das 18h30, 19h, logo depois do radar. A gente trata aqui diariamente de responder as perguntas e as dúvidas que vocês tenham sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito previdenciário e direito de família. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer pergunta que vocês queiram fazer, vocês podem endereçar através do nosso e-mail que é consumidorempauta.com.br, pode usar também o nosso telefone, que é o 3230 1530, o nosso WhatsApp, que é 984516352, ou então pode usar a nossa página no Facebook, é a página do consumidor. Através de qualquer um desses endereços aí, vocês podem perguntar, perguntem, fiquem à vontade. Se o advogado que estiver aqui não responder de acordo com aquilo que você está pensando, não entendeu, pergunte de novo. A gente faz questão de deixar tudo absolutamente claro aqui. Nós não temos praticamente nenhum caso de pessoas que perguntam novamente, porque os advogados falam tão claramente aqui que a gente não precisa. Eu hoje, por exemplo, vou tratar de direito do consumidor. E tenho o prazer muito grande de receber aqui pela primeira vez a doutora Carolina Zenha Saraiva. Boa noite, doutora Catarina. Boa noite. O prazer é todo meu. Ela é advogada e é professora universitária também. A senhora dá aula na UBRA, né? Sim, na UBRA no Campus Canoas. Que bom. Então, tá. Então, vocês já estão vendo que nós estamos tratando aqui com uma pessoa que realmente conhece as coisas do direito do consumidor. E ela não faz que nem eu, que hoje esqueci o óculos, esqueci o roteiro de perguntas, esqueci tudo. Foi uma correria que eu armei aqui, mas o que eu vou fazer, né? As coisas acontecem. Acho que é uma questão de idade, mas vamos deixar assim, porque não vamos entrar em muitos detalhes. Não é bom, né, doutora Catarina? Não. Não, detalhes é bonito só na voz do Roberto Carlos, mas isso é outra coisa também. Doutora Carolina, nós temos várias perguntas aqui dos nossos telespectadores. E eu quero que a senhora fique bem à vontade para responder da melhor maneira possível aos nossos telespectadores, tá bom? Ótimo. E vocês tenham paciência também aqui com a doutora Carolina, porque ela sabe, e vocês vão ver que ela sabe dizer também. A primeira pergunta vem do Júnior, aqui de Porto Alegre. Vamos ver. Ele disse que comprou uma calça numa loja, porém a calça veio com um defeito, que ele só percebeu depois de três dias da compra. Ele foi até a loja, falou com o gerente, que se recusou a trocar e disse que mandaria a calça para reparos. Quando fui buscar, os tais reparos estavam mal feitos. Agora o Júnior quer saber o que ele deve fazer, doutora Carolina. Bom, Manchado, Júnior, na realidade, o que acontece em relação aos produtos, tá? Realmente, o gerente da loja, ele não tinha a obrigação de lhe dar uma calça nova. Existem alguns estabelecimentos comerciais, até para a fidelização dos clientes, que promovem a troca, certo? Não foi o caso, mas realmente, legalmente falando, ele não tem essa necessidade de trocar. No entanto, o que acontece? Dentro de 30 dias, ele tem que fazer o reparo do defeito, certo? E caso ele não tenha acontecido o reparo, que pelo visto foi o que aconteceu com a sua calça, o consumidor... Foi mal feito, né? Exatamente. O consumidor tem três opções nesse sentido. Ou, aí sim, exige uma calça nova, ou ele pede o ressarcimento total do valor, ou um abatimento em razão do defeito da peça. Se a calça tinha um defeito, ele não vai querer um abatimento, vai ficar com a calça cheia. Exatamente, eu não sei, a crise está feita, daqui a pouco com o abatimento vale a pena. Então, vai depender do caso concreto. É, mas então é isso, Júnior. Então, você já sabe, né? Vai lá e diz, olha, agora vamos negociar aqui, né? Tomara que você saia com uma calça bonita aí da loja. Isso aí. A dona Mariana, ela mora na cidade de Nova Prata, ela pergunta o seguinte, tem um problema grave de saúde e meu médico recomendou tratamento de radioterapia externa com um acelerador no abdome. Mesmo estando previsto no contrato, a operadora do plano de saúde negou o atendimento, alegando que o mesmo não constava da lista de procedimentos da ANS, a Agência Nacional de Saúde. Sofri um grande constrangimento e pergunto se posso entrar com um processo por dano moral. Bom, Mariana, primeiro espero que você esteja melhor, né? Enfim, na realidade, quando a gente fala em plano de saúde, a gente tem uma relação um pouco diferente, a gente não pode só falar no direito do consumidor, porque tem todo o regramento que a própria ANS tem para regular esses planos de saúde. Realmente, a ANS tem uma lista, principalmente para os planos que foram contratados depois de 1999, de procedimentos obrigatórios dos planos, seja do plano hospitalar, do plano clínico, enfim, dentro do que foi contratado. Então, é uma lista, digamos que mínima, que você pode exigir. Claro que o contrato, eventualmente, pode ampliar esse rol de procedimentos. Então, na realidade, efetivamente, constando no contrato, houve uma irregularidade por parte do plano de saúde. A partir do momento que a gente tem uma irregularidade, que a gente tem algum problema nesse sentido, no caso, seria um defeito na prestação de serviço, se efetivamente isso causou danos, sejam eles de ordem material. Então, por exemplo, eu tive que fazer particular, tive que pagar, então a gente pode buscar esses danos materiais. E, claro, se isso, de certa forma, afetou a sua vida, a sua moral, daqui a pouco até na prova, quando a gente está num processo de doença, a questão de ficar mais tranquilo, sem sombra de dúvidas, que pode ser pleiteado um dano moral, para tentar, de alguma forma, ressarcir aquele sofrimento que poderia ter sido evitado pelo plano de saúde. Se o plano de saúde tivesse atendido direito. Exato. E a pessoa, no momento da doença, quando recorre a um plano de saúde, normalmente a pessoa está mais fragilizada do que o normal. Sim, a gente já, quando a gente fala em direito do consumidor, a gente já fala que o consumidor, ele é o hipossuficiente em relação ao fornecedor. Por quê? Porque nós não sabemos todas as regras da ANS, como os planos de saúde. Então, na realidade, quando a gente fala ainda num consumidor que tem alguma doença, ele pode ser chamado dos hipervulneráveis, porque ele está num momento frágil e ele já é o polo frágil da relação. Então, realmente, nesses casos é bem importante buscar um auxílio. Existe Nova Prata, eu confesso que eu não sei se existe o PROCON, mas dá para buscar o PROCON, enfim, para tentar se resguardar das melhores informações para conseguir argumentar, inclusive, com o pessoal do plano de saúde. Aliás, essa história do PROCON é uma recomendação, é um pedido que eu faço às prefeituras. Puxa, custa quase nada montar um PROCON. Então, se cada município tiver o seu PROCON, poxa, que maravilha vai ser, as pessoas vão tentando reclamar. Então, é uma campanha que eu venho fazendo já há muito tempo. Cada município tenha o seu PROCON. Vocês vão ver que é muito mais barato do que vocês pensam. O Clóvis mora na cidade de Porto Alegre. Ele disse que decidiu fazer uma academia e assinou um contrato com uma academia que oferecia um plano mais barato, mas que me obrigava a cumprir um ano de aulas. É a história que o Clóvis está contando. Acontece que o serviço é muito fraco e, depois de três meses, o Clóvis decidiu parar. Mas eles não querem me ressarcir, pelo menos de parte do valor restante. E ele quer saber, doutora Carolina, se ele tem algum direito sobre esse valor. Ele contratou por um ano, fez três meses, souberam nove. Sim. Clóvis, na realidade, sim. Em princípio, sim. É muito comum a gente ver esse tipo de plano nas academias, assim como em telefonia, também a gente tem as questões de fidelização, enfim. Na realidade, as academias têm de praxe esse tipo de contrato. Uma vez que você está narrando que houve uma falha na prestação de serviço, toda vez que a gente tem uma falha na prestação de serviço, por mais que a gente tenha um contrato que vá vigorar por um prazo determinado, a gente tem a possibilidade de pedir a rescisão e ser ressarcido pelos valores que eventualmente foram pagos ou que viriam a ser pagos. A única cautela que é preciso ter é se efetivamente houve falha na prestação de serviço. Porque, na verdade, talvez, muitas vezes acontece do consumidor não gostar. E aí é uma questão muito subjetiva. Mas se realmente você conseguir argumentar com eles que talvez eles não tenham suprido todas as suas expectativas e tal, aí demonstrando essa falha na prestação de serviço, aí sim você pode pedir o ressarcimento, enfim, tentar até com uma forma de acordo, pelo menos a não cobrança do restante ou o ressarcimento, enfim, para conseguir. Só tem que realmente delinear a falha na prestação de serviço. Vamos admitir, doutora Carolina, que ele realmente está, a academia é fraca, ele demonstrou, mas a academia não quer devolver o dinheiro para ele. Qual é o procedimento que ele tem que tomar? Então, novamente, a minha orientação seria procurar o PROCON. PROCON. Como, provavelmente, o valor é um valor para uma ação judicial baixo, pode buscar o Juizado Especial Cível para tentar esse ressarcimento. O famoso GEC, né? Que agora é o Juizado Especial Cível, que era o Juizado de Pequenas Causas. Esse mesmo. Tá bom, então. E como eu sei, eu também não sei alguma coisa. Eu já aprendi alguma coisa aqui com os advogados que vêm ao programa. A Fernanda mora na cidade de Cachoeirinha. Ela comprou um apartamento em janeiro de 2015 e o vendedor prometeu entregar o imóvel no prazo de dois anos. Janeiro de 2015, 2016, 2017. Já se passaram três anos e o apartamento ainda não está pronto e vai demorar. Quero desistir da compra, mas gostaria de saber quais os direitos que tem. Todos os direitos. Todos. Na realidade, Fernanda, o que acontece? Foi certamente firmado o contrato da compra do imóvel e nesse contrato a gente tem os prazos de entrega, inclusive tem normalmente multas pelo atraso, enfim. A partir do momento que a construtora deixa de cumprir esse prazo e passa a... Porque na realidade a construtora não está respeitando o contrato que foi celebrado. Então, a partir do momento em que você pede a resolução do seu contrato, a rescisão do contrato por justa causa, que seria a demora na entrega, você tem direito de pedir as parcelas que você pagou atualizadas, que você pagou atualizadas, evidentemente. Se você teve algum pagamento de entrada que a gente chama de arras, que é uma garantia, enfim, você pode, inclusive, em muitos casos buscar em dobro, então se você pagou 2 mil, você busca 4 mil, né? E, além disso, você pode trabalhar a hipótese de lucros cessantes. O que que seriam os lucros cessantes? O que eventualmente você deixou de ganhar o gasto, porque tem muita gente que daqui a pouco na própria residência vai ter o seu ateliê, enfim, né? Vai ter algum trabalho. Então, daqui a pouco você está alugando um local para isso em que você poderia fazer na sua própria residência, né? Então, seriam todos esses direitos, claro, que cada um, né, depende de cada caso concreto, mas que podem ser pleiteados. E, sim, a rescisão pode ser pleiteada por justa causa, por falha da construtora. Agora, veja, esse é um problema. O cara compra um apartamento, vai casar, por exemplo. Olha, daqui a dois anos o nosso apartamento está pronto. Passou três, o cara casou, está mandando de aluguel. Mas, isso dói em quem compra, em quem vende, a coisa é um pouco mais diferente, né? O senhor Henrique mora aqui em Porto Alegre. Ele esteve na praia durante o final de semana e fui com minha namorada a um bar com música ao vivo. Bem que ele fez, coisa boa, a praia, uma cervejinha gelada e num barzinho de música ao vivo, né? Sem sombra de novo. Depois de enfrentar uma grande fila para entrar, esse é o problema. Fui informado que o casal era obrigado a uma consumação mínima de 200 reais, ou seja, 100 reais pela pessoa. Isso é permitido pelo Código de Defesa do Consumidor? É o que está perguntando o Henrique. Não, Henrique, não é permitido. Não é permitido? Não é permitido porque, na realidade, eles consideram que seria uma venda casada. Então, como tinha música ao vivo, o estabelecimento poderia cobrar um couvert artístico, né? Assim, para a remuneração do músico, enfim, mas jamais exigir uma consumação mínima. Na realidade, nos anos 90 até início de 2000 era muito comum. E aí houve justamente todo um trabalho dos procons e dos defensores do consumidor para terminar com isso, porque acabava sendo uma compra casada, você não é obrigado a consumir determinada quantidade. Então, não, não pode exigir uma consumação mínima. Eles podem exigir o couvert artístico, enfim, ou um ingresso mesmo para entrar, mas jamais uma consumação mínima. Eu acho, eu me lembro que no meu tempo tinha muito, eu fui muito pouco a bar, eu não ia quase de noite, assim, não saía quase, mas havia assim, ó, entrada, sei lá, na época, 50 reais, direito a uma cerveja, duas cervejas, três cervejas, tá? Fica mais fácil do que dizer, olha, a consumação mínima de tanto, né? Sim, sim. E é muito mais fácil de explicar e é muito mais fácil da pessoa embolir também. É, mas eu até estranho, porque os estabelecimentos hoje em dia, eles aumentaram o valor dos ingressos, né? E não mantêm a consumação mínima, mas enfim... O Henrique deu azar, então... O Henrique foi sorteado. É, foi sorteado. O Ronei mora na cidade de Esteio. Na sexta-feira, dia 16, comprei um refrigerador. A loja, além de cobrar um frete de 50 reais, disse que não pode marcar o horário de entrega e que alguém teria que estar em casa durante todo o dia. Ela quer saber se eles podem fazer isso, doutora. Olha, na realidade, pelo que a gente faz de interpretação do Código de Defesa do Consumidor, poderia se entender como uma abusividade, né? Tanto isso é comum que existe toda uma discussão dos próprios PROCONs em relação a isso e Rio de Janeiro e São Paulo são estados que já fizeram leis estaduais sobre isso. E o que essas leis dizem? Que é mais ou menos o parâmetro que os PROCONs utilizam para ver a questão de abusividade ou não, que é um turno. Então, realmente, um turno, a loja pode dizer, olha, nós vamos dar uma a seis e entregar. Tá certo. Mas o dia inteiro está parecendo um pouco... É, meio abusivo. Um pouco abusivo. Você é a pessoa que trabalha, tem que ficar em casa o dia inteiro e perde o dia de trabalho. Exato. Claro. Exato. O João Pedro, aí faz uma coisa, que eu até nem me lembro o nome dele, eu vou nem, né? Faz uma coisa, eu vou nem. Faz isso aí, depois não compra mais nessa loja também, né? Porque essa aí, como diz o professor Bonato, não gosta muito de consumidor. É, 50 reais já é um frete relativamente alto. Ainda mais esteio que não é uma cidade tão grande assim, né? O João Pedro mora aqui em Porto Alegre. Ele disse que decidiu comprar um televisor numa grande loja. Ele dá o nome da loja. A gente tem aqui, só não diz no ar, porque é nosso costume não dizer. Pois o preço estava bom. Feita a compra, quando fui pagar e disse que seria no cartão de crédito em três vezes, eles me informaram que teria um juro, pois se tratava de uma compra a crédito. Minha pergunta é se o pagamento com cartão de crédito pode sofrer juros. Bom, na realidade pode. Existe talvez uma confusão que acontece dos consumidores, porque pagamento no cartão, em uma vez, tem que ter as mesmas condições do pagamento à vista. Sim. Isso já está sedimentado. Agora, quando a gente está falando em parcelamento, aí o estabelecimento pode tanto fazer com ou sem juros. Mas o que é preciso ficar muito atento? É saber se essa informação foi realmente passada para o consumidor quando dá compra. Porque o que acontece? Muitas vezes o consumidor parcela e ele nem vê no cartão quanto que fica o valor da parcela. E aí, quando ele vai somar, não fecha. Não fecha. E, na verdade, uma das coisas que o direito do consumidor prima muito para o consumidor, em termos de defesa, é a informação. Então, o fornecedor tem que dar a informação completa. E, sem sombra de dúvidas, juros no financiamento é uma informação extremamente irrelevante. Então, tem que ver, poder eles podem, quando há parcelamento no cartão. No entanto, essa informação tem que ser muito clara, para o consumidor. É, tanto que as lojas estão fazendo promoções assim, tipo, comprem 10 vezes sem juros de tanto. Exato. Claro que os juros já estão embutidos ali, né? É, a gente sabe que o juros zero, taxa zero é um pouco complicado. Então, ele falou, preço à vista, tanto a prazo, tanto por mês. Exato, exato. Exato. Aí, é como a pessoa decidiu. Vou lhe fazer a última pergunta e vou lhe pedir aquela sua tradicional brevidade na resposta. Nós estamos no finzinho. Tá bom. O Alexandre de Canoas disse que o pai dele faleceu e, como somos dois irmãos dependentes dele no plano de saúde, continuamos pagando normalmente. Agora, o plano não quer mais nos atender, alegando que o pai, que o titular faleceu. Eles querem saber se isso é legal. Não, na realidade, não é legal, né? Novamente, a questão de plano de saúde, a gente puxa o direito do consumidor, mas muito também as resoluções da ANS, né? A ANS, inclusive, tem súmulas no sentido de que, falecendo o titular, o plano tem que manter para os seus dependentes nas mesmas condições contratadas. Inclusive, é bom se informar se existe algum período de remissão, que é quando vocês ficam, inclusive, sem pagar o plano e gozando deles após o falecimento do titular. Mas, com certeza, eles não têm como fazer a rescisão desse plano para obrigá-los a fazer um plano distinto. Mais caro, normalmente. Exato. Pois é, chegamos assim ao final de mais um Consumidor em Pauta, que hoje tratou de direito do consumidor. Tive o prazer muito grande de conversar hoje pela primeira vez, espero que a primeira de muitas vezes, com a doutora Carolina Zenha Saraiva. Doutora Carolina, muito obrigado. O teste foi ótimo. Ai, que bom. Que bom. Eu como não é tão difícil assim, né? Eu que agradeço. Não é tão difícil assim, é, tá certo. Doutora Carolina, muito obrigado. Amanhã às seis e meia nós teremos de volta aqui e vamos tratar de direito de família. E comigo estará a doutora Solange Guinteira. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. A todos vocês, muito obrigado. E aí